Sou boiadeiro Meu xodó é uma boiada Levo uma vida forgada Posso no rancho Vejo a estrela e o sereno E bem longe dos meus pais Tô gozando e tô sofrendo Oi Minha vida, estou dizendo Lá bem distante Tem um rancho e uma gozada Quando é noite vem a lua Clare a minha boiada Oi Minha bela namorada O chimarrão Quem faz é meu companheiro E depois nós dois arruma Uma bruaça e um sarjeiro Oi Como é bom ser boiadeiro Música 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 Música